Hoje é o último dia para pedir o auxílio emergencial, por isso a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Olá Cláudia, bom dia para você. Bom dia Carla. É possível se cadastrar até as 23 horas e 59 minutos de hoje para receber o auxílio emergencial de 600 reais do governo federal. O benefício foi prorrogado por mais dois meses. Quem quiser se inscrever deve entrar no site da Caixa no endereço auxílio.caixa.gov.br ou baixar o aplicativo App Caixa Auxílio Emergencial no celular. Nesta quinta-feira recebem o benefício quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto. É a terceira parcela do lote 1, a segunda do lote 2 e a primeira parcela para o lote 4. Até agora, o auxílio emergencial levou um total de 108 bilhões de reais a mais de 64 milhões de pessoas. Voltamos com você Carla. Obrigada Cláudia, bom trabalho aí para você.